Chico Anísio, as dívidas de patrimônio já são maiores que herança, filhos seguem briga com viúva. Dez anos depois da morte de Chico Anísio, a partilha de bens do humorista não foi resolvida. Agora, já não é mais a fortuna que está em jogo. Segundo a revista, veja, os herdeiros dividiram propriedades avaliadas em 4 milhões de reais, porém tem agora uma dívida de 7 milhões de reais para administrar. Isso envolve impostos não pagos, funcionários cobrando honorários, entre outras questões. Os filhos do ator pedem esclarecimentos na justiça a Malga de Paula, última esposa de Chico, que atuou como inventariante por cinco anos. Ela não teria prestado contas sobre o aluguel de lojas em um shopping na zona oeste do Rio, assim como a locação de um apartamento de quatro quartos na mesma região. Há ainda questionamentos sobre onde foi parar o dinheiro que a TV Globo deposita para pagar direitos autorais pela obra do humorista. Eu não os agrido. Já eles disseram que sou mentirosa e até roubei. Não tenho mais saúde mental, passei por duas internações psiquiátricas, disse Malga à revista, alegando ainda que foi roubada por um advogado, e que os enteados sabem disso. Advogado representante dos filhos de Chico Anísio contestou as versões e disse ainda que não se sabe nem mesmo quanto o ator tinha no banco, já que Malga controlava tudo. A viúva não fez declarações de imposto de renda nos últimos três anos de vida do ator. Deixe o seu comentário, o que você acha sobre brigas de herança? E nos vemos no próximo vídeo.